Na vida, temos dois tipos de pessoas, as do deixa pra lá, deixa disso e a outra quer, vamos resolver. Qual dessas pessoas você é? Eu sei quem eu sou. Vem com o Tio Fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Na vida, existem situações que nos levam a tomar decisões, do tipo, deixa pra lá, isso não vai dar certo, ou deixa pra lá porque não vai se resolver mesmo. E tem o outro lado, que é, vamos resolver, vamos correr atrás, não vou deixar do jeito que tá, não vou deixar barato. Qual dessas situações, qual dessas questões, ou qual dessas pessoas você se enquadra? O que eu sei é que eu sou outro tipo da pessoa que resolve as coisas. Por exemplo, comprei um som novinho em novembro, tal, pra dar aula, pra fazer meu trabalho. E aí, agora em janeiro o som quebra, só que ele está na garantia. O que fiz eu? Levei lá na loja. Não precisei chegar batendo na menina, gritando, como muita gente faz. Não, cheguei na loja e disse, moça, o seguinte, o som deu problema, como é que a gente fica? Vamos resolver? E aí ela disse, não, nós vamos levar o som pro concerto. E aí, depois nós devolvemos a você. Ficará uns dois, três dias e aí a gente devolve. Beleza, eu perguntei a ela, vou ter que pagar alguma coisa? Ela disse, não, está na garantia. Levou. Daqui a pouco ela entra em contato comigo, passando-se os dias e disse, ó, o som deu pau mesmo, não tem como consertar, nós vamos lhe dar outro som. Qual é a moral dessa história? Se eu tivesse deixado pra lá? Não, não vou porque não vai resolver, porque o pessoal não vai me dar outro som, não vão consertar, vão cobrar. As pessoas são muito negativas, pessimistas, o que é que aconteceria? Eu ficaria com o som quebrado. Talvez eu fosse gastar depois pra consertar, mas sairia do meu bolso. Enfim, eu ficaria com prejuízo. A partir do momento que eu fui atrás, fui correr atrás dessa questão, resolveu-se a questão. Não precisa fazer barraco, não precisa fazer tumulto, mas você pode correr atrás das suas coisas. Eu passei por muito tempo na minha vida por uma questão do deixa pra lá, vamos evitar confusão, e eu engoli no sapo, e eu engoli no sapo. O que é que acontecia? As coisas não se resolviam, e quem passava por ruim era eu, e quem adoecia era eu, e quem ficava com os problemas era eu. E aí eu cansei disso. O que é que eu faço agora? Agora eu corro atrás. Se eu vejo algo errado, eu vou lá e denuncio. Nem que eu faça um vídeo e jogue na internet. Eu simplesmente resolvo com as pessoas. A pessoa tá aprontando muito comigo. Eu digo, vem cá, eu quero conversar contigo. Senta aqui. Oi, infeliz, o que é que você tem contra mim? Vamos resolver essa bagaça agora? Aí tem coisas e tem situações que você tem que ser mais enérgico. Que você tem que tomar mais pulso e mais posição. Uma pessoa tá ali infernizando. A pessoa tá te enchendo o saco. A pessoa tá aprontando com você. Chama essa pessoa pra um canto, bate logo a real pra ela, resolve na lata. Se ela não parar, aí você toma providências. Denuncia, faz um vídeo, processa, age. Porque essa pessoa não vai ter freio. Geralmente as pessoas falam uma coisa que é bem interessante. A minha mãe falava muito. Formiga sabe o capim que roça. Tem pessoas que só mexem com você porque você é muito pacífico. Porque você não toma posição. Porque você é do deixa pra lá. E aí a pessoa vai se aproveitando e fazendo. Quando você dá a louca. Quando você realmente chuta o balde. Quando você é dessas pessoas que fazem mesmo. Que fala, que rasga o verbo. Pode notar. As pessoas, elas têm meio que medo de se meter com você. E pagar as consequências. Então é sempre importante que você seja uma pessoa que haja. Que vá atrás. Que corra atrás das suas coisas. E que principalmente resolva as questões. Sente pra conversar. Vá lá. Não deixe passar. Porque depois vai criar mágoa aqui dentro. Vai criar um monte de coisa. E você que vai ter que se resolver pra tirar. Eu aprendi isso. Se eu tiver que falar alguma coisa. Eu vou falar na lata. Na hora. E eu não vou medir palavras. Nem que depois eu tenha que pedir perdão. Mas na hora eu vou rasgar o verbo. Na hora eu vou virar a mesa. Eu vou chutar o balde. Comigo é assim. Se eu tiver que resolver. Eu vou resolver. Outra coisa. Pessoas são muito do deixa pra lá. Mas ficam usando as redes sociais pra desabafar. Uma pessoa pronta com ela. Ela não tem coragem de ir lá e resolver com a pessoa. O que é que ela faz? Vai pra o Instagram. E faz 600 stories. Falando. Se lamureando. Contando. Como se as pessoas fossem resolver por ela. Meu bem. Se você não quis resolver a bagaça. Você agora aguenta as consequências. Se você quisesse resolver a bagaça. Você já teria resolvido com a pessoa. Os outros não tem nada a ver com o teu muro de lamentações. Não tem pra que você ficar no Instagram. Stories. Falando. Resolve com a pessoa. Chama aquela pessoa. E bate a real pra ela. Você e ela se resolvem. Comigo é muito assim. Relacionamento. Eu sempre falo em relacionamento. Porque a pessoa fica protelando. 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 A criatura fica te traindo. Aprontando. E você protelando. Segurando. Não. Um dia muda. Não. Não muda. Chega. E dá um basta. Nessa relação. Que já tá ferrada. E só você que não enxergou isso. Para e diz. Velho. Ou você se orienta. Ou pega reta. Eu fiz isso com o relacionamento que eu tinha. Aprontava. 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 E eu disse. Uma hora. A minha paciência vai esgotar. E ela até durou um tempo. Porque eu sou bem impaciente. Mas aí a pessoa aprontando. Aprontando. Quando foi um dia. Eu cheguei pra ela e disse. Pega a reta. Porque pra mim. Já deu. E aí a pessoa fica. Não. Não sei o que. Eu disse. Não. Eu prefiro. Sentir falta. Sentir saudade. Até chorar uma noite. Mas eu prefiro. Sair de cabeça erguida. E dizer. Pega reta. Não dá mais pra mim. Já aguentei demais. E dei. Um basta. E dei. Pra não voltar mais. Já faz anos que isso aconteceu. Foi. E foi. Não voltou mais. E nem eu quero mais. E tá resolvido. Porque também tem isso. Eu quando resolvo as coisas. Eu resolvo. Eu não fico protelando não. E quando eu resolvo. É de vez. Bem galera. Esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do tio fera. Fui.